Ai, foi a consulta médica mais louca da minha vida. Então não podia ser algo assim normal, né? Ai, desconfiei que estou com a menstruação atrasada. Vamos fazer um teste na farmácia, Paquito? Vamos? Não, não foi nada disso. Cheguei na médica dizendo assim, não sei por que eu não estou engravidando, já estou um tempão sem pílula, a gente está tentando nos dias certos, nos dias errados e não está rolando. Então, nessa consulta que foi no dia 13 de setembro, a doutora Isabela disse para mim, mas Elisa, tu não tem problema. O Paquito também. Bem, tenho aqui os exames dele, está tudo bonitinho, ele já tinha feito o espermograma, tudo está maravilhoso. Vocês dois são férteis. Eu falei, então, me dá uma requisição daquele exame para ver as trompas obstruídas. E ela falou, é isso mesmo que nós vamos fazer. Exame chamado esterossalpingografia. Aí eu estava pensando, ai, que saco, mas tá, né? Vamos fazer esse exame, que é meio chato de fazer, dá uma certa cólica e tal. Ok, né? Não tem o que fazer, vamos fazer logo, né? Já estavam 37 anos. Aí, era uma consulta de rotina e ela falou, mas quer saber? Eu quero ver como é que estão os teus ovários, apesar de eu saber bem o funcionamento deles. Ela falou, vamos ali na salinha da ecografia? E aí eu já tiro essa dúvida. Tá, não era uma ecografia para eu olhar a tela, né? Era uma telinha ali virada para ela, mas estava levemente virada para mim e eu dei, de metida, né? Dei umas espiadas. Aí eu olhei assim, hum, essa imagem me parece familiar, parece que é oito anos atrás, foi bem isso que eu vi. Mas eu pensei, ai, vai ver, eu estou vendo coisas, não quero, não vou nem perguntar para não pagar amigo. Aí ela mexendo, mexendo, daqui a pouco ela pergunta assim. E o Gabriel, Elisa, ele gostaria de ter irmãos? Eu falei, nossa, ele pede toda hora. Ah, é? Pois então, diga que o mano está a caminho. Aí aumentou o volume e aquele coração batendo, ecoando na sala, assim, ó. Batimento, ó, bem fortão, lindo, maravilhoso. Tá vindo o bebê? Irmão do Gabriel? Oi, irmão do Gabriel, tá vindo? Parabéns, Gabriel. Sério, eu naquela posição, né, que a gente perde a dignidade, assim. Aí eu assim, opa, queria levantar, né? Falei, que? Não, 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 não é possível, não. Sete semanas de gravidez, sete semanas. Tipo, eu já teria que ter menstruado naquele tempo, né? E eu, de fato, menstruei, que na verdade, tinha sido um sangramento. Um sangramento de alto risco. Que eu deveria ter feito o quê? Repouso. E a ninja louca aqui fez o quê? Academia. Falava para o meu professor, vamos, professora, me bota a agachar. Quero aumentar minhas pernas, quero crescer minha bunda. Chega de ter gambito. Vamos lá. E ele, vai, faz mais uma série. E eu aqui, agachando. Estrupiei minha bunda, fiquei toda errada. Tive que fazer repouso, não pelo... Porque eu sabia que, né, que eu tive o sangramento, que eu achava que eu estava menstruado. Mas porque eu machuquei a minha bunda, me lesionei de tanto puxar ferro. Enfim, foi aquela coisa. Quando ela viu lá, tinha lá um hematoma. Ela falou, olha, repouso agora, tu te aquieta. Aí eu falei, meu Deus do céu, que tipo de repouso? Ela, não, só não pegar peso. Não é que eu disse repouso que tem que ficar deitada, né, um tempão. Mas cuida, atividade sexual, né, melhor não ter relação. E eu, era segunda-feira quando ela tinha me avisado, né, eu falei, ai, meu Deus do céu, doutora. Tu me fala isso depois, no final de semana, em um terço de lua de mel. Tipo assim, tá, né? Quando a gente não sabe, tá tudo perdoado. E eu tava crente que eu sabia de tudo de gravidez. Porque a gente fica grávida uma vez e acha que, ai, conheço tudo. Nesse dia, no almoço, eu cheguei e fui almoçar e falei, ai, que nojo essas comidas. Acho que eu tô passando mal de novo da minha desbiose, tá? Só que dessa vez eu nem boto na boca e já faço mal. Eu tô olhando e já tô passando mal. E a minha mãe me olhou e falou assim, tu não tá grávida? E eu disse, não, mãe, eu sei como é estar grávida. Eu sei os sintomas. Meu peito não tá doendo, a gente acha que é tudo igual, né, primão? Uma gravidez vai ser igual a todas. Não, meu peito não tá doendo, eu menstruei três semanas atrás, impossível. Tem como, sei tudo sobre gravidez. E no final de semana eu tinha comido um negócio, também já tinha me anojado. Então, assim, ó, tava começando a vir os sintomas, né? Tá, daí eu sei que vocês vão me perguntar da reação do paquito. Então, na saída da médica, eu já fui pensando como é que eu vou contar pra ele, meu Deus, como é que vai ser. Porque essa gravidez foi muito diferente, né? Tá sendo muito diferente. Que não foi aquela coisa, assim, no susto, né? O Gabriel era muito nova e eu tinha 29 anos e não foi esperado. Quer dizer, ela foi esperada, mas assim, ele chegou num momento que eu não tava nem casada, nem com o pai dele. A gente tinha já terminado e nem esperava mais quando eu vi, tava grávida. Só que o paquito, quando eu conheci ele, ele dizia pra mim, ah, eu não tenho vontade de ter filhos. E eu olhei pra ele e falei assim, ah, nossa, eu quero muitos filhos. Ah, mas eu já não tenho um, sim, eu tenho um, mas por mim eu teria cinco. Tão bom que é ser mãe, tão bom que é parir, pegar o pequeno nenê saindo de tia, assim, ah, amamentar, que delícia. E aí, ele ficava assim, né? Como é que pode essa louca gostar tanto, meu Deus? Aí tá, começamos a nos conhecer, a ficar e tal, o negócio foi ficando mais sério. E eu sempre pensando, não, esse cara aqui é só pra curtir, porque ele não quer ter filhos. Beleza, começou a chegar no assunto de namoro e eu falei pra ele, olha só, não tenho condição de assumir nada contigo, porque tu não quer ter filhos. Então, nossos objetivos de vida eram diferentes. Eu expliquei pra ele, o cara que vai estar comigo é pra procriar. Eu quero ser mãe, muitas vezes ainda, né? Quantas vezes a minha idade e a minha condição financeira permitir. E aí, ele, tá, se tu quer tanto, eu topo. Começamos a mudar de ideia, né? Eu pensei, nossa, eu fiz ele mudar de ideia, assim, né? Por uma coisa que ele dizia que não, esse cara tá me merecendo. E ele me explicou, na verdade, nunca foi o meu sonho, mas eu vou ter por ti. Ai, eu achei que estão vindo. Então, quando eu contei pra ele, ele, claro, ele já queria, tanto é que ele fez os exames, né? Mas ele se cagou de medo. Ficou todo assim, ficou muito emocionado, claro, mas ele, fica aquela coisa, né? E agora, como é que vai ser ele? Ai, será? E aí, o bico, né? Mas sai disso. E aí botou, amor, o microfone, não sei nem falar. Botou o microfone, tum, 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 tum. Lindou, não sei, tô assustada. Eu cheguei lá pra ver se eu tava bem, se ia dar pra tentar, e aí eu tô até o seu menê. Será, amor? Como será, amor? Aí a ficha foi caindo E tá normal, né, o homem A mulher já sente o negócio que tá no nosso corpo A gente já uau, sou mãe E o homem demora um pouquinho mais E agora ele já absorveu, né, já digeriu mais a informação Eu só não tinha dado a notícia aqui ainda Não porque eu queria esperar Dois semanas, não, não era nada disso Porque a outra gravidez eu fiquei esperando Angustiada E o tempo não passava E no fim eu pensei, por que eu esperei, sabe Podia ter falado a notícia feliz tão cedo E nessa vez, na verdade, o motivo foi Porque a sogra tinha que ficar sabendo pessoalmente E a gente só, e ela mora aqui A gente só conseguiu ir lá no interior, num domingo E eu já tava muito agoniada Ai meu Deus, vou fazer uma videoconferência que eu não aguento mais Eu tô louca pra botar no Instagram E o Paquito dizia, calma, e se der qualquer zebra, né Se perder o filho, eu conto pra seguidores que perdi, não tem problema, sabe Eu ia compartilhar com vocês um negócio desse Mas quem é aluna ninja já tava sabendo, né Com as ninjas eu tinha compartilhado lá no grupo do Telegram Eu tinha contado tudo isso aqui que eu tô contando pra vocês As ninjas souberam lá em primeira mão, foi muito legal Foram as que torceram tanto também, né Que eu sei que os nossos nomes estavam nas orações de vocês Olha só como é que foi dar a notícia pra sogra Ela que imaginava que nem seria mais a avó Porque ela disse, ai tá, meus filhos nenhum quer ter filho Elas já estavam até conformadas, né Tá bom, não vou ser avó Aí ela disse, teve que entrar uma ninja decidida na minha vida Na vida do meu filho, né Pra fazer ele mudar de ideia e ir lá e pá E ela dizia pra mim assim, escuta Ela sabia da minha vontade de ser mãe E sabia que o filho dela não era muito, né Aí um dia ela me puxou Não, 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 não Ela me puxou assim, tá no braço E falou assim, escuta Tu nem conta nada pra ele Engravida E aí já avisa que tá grávida Ele vai adorar a notícia Ou seja, a minha sogra me incentivando A dar o golpe da barriga no próprio filho Que tal? Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Estou 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 chegando E foi isso meninas A data prevista do parto Dia 29 de abril Vou tentar parto normal De novo, o Gabriel foi um parto normal maravilhoso E em 40 minutos Ele estava nos meus braços Não deu nem tempo de anestesia Fui aquela parideira de corredor de hospital A minha família brinca Ai, rezem por mim As minhas alunas rezaram por mim E eu engravidei Agora rezem pra eu conseguir ter um parto Que nem o do Gabriel Que foi perfeito E o que mais? Estou enjoando até Até não poder mais Tudo que eu olho me dá náuseas Só posso comer pepino, azeitona, palmito Essas coisas assim, né Gelada Maçã Essas coisinhas Mais sem cheiro Já emagreci, né Dois quilos Mas isso também Passei a mesma coisa no do Gabriel Emagreci, emagreci, emagreci Aí depois, tá Depois comecei a comer bem Aí foi tudo certo Mas estou feliz Que não estou vomitando Igual lá na gravidez do Gabriel Nessa gravidez Eu vomitei só uma vez Com dez semanas eu vomitei E agora estou com Treze semanas Então é isso Ai E ó Notícia, né Fiz os cálculos na hora Meu Deus A Mega O Carnaval A prof não vai poder ir Então curtam muito por mim Todo mundo que fizer foto De turma Que encontrou lá As professoras Eu só deixo publicar Depois que vocês colocarem Uma fotinho minha Assim, uma fotomontagem Coloca o meu rostinho lá Porque eu vou estar aqui ó Com barrigão E não vou poder estar presente Mas estamos muito felizes E é isso Quem estava curiosa agora Deu, né Matamos a curiosidade